Tô saindo do hotel e tenho que ir voando, moleque. Mais um dia normal em São Paulo, capital. Seguinte, rapaziada, hoje a gente tá indo no Central Park, fala a verdade, no Ibirapuera. Eu peguei a roupa emprestada do Dengoso por enquanto, então Dengoso valeu, eu vou patrocinar pra gente a blusa aqui, tá ligado? Porque eu ainda não comprei a minha. Então a gente tá indo no Central Park, a gente vai no zoológico do Central Park e vai tirar algumas fotos lá também. E eu tô bem apressado, fala a verdade, eu tô bem, bem atrasado. Então, pra isso eu tô esperando, fala a verdade, eu vou estar esperando o Uber, o Uber tá aqui na frente, ó. Eu peguei o Uber que ele vai lá e para. Ele para em um lugar e te busca em um lugar, tipo, é como se fosse o Uber Poole, só que de Nova York, que então é caro do mesmo jeito, tá ligado? Resumo, tudo aqui é caro, o Uber X é caro, o Black é caro, o Poole é caro. E então, é como se fosse o Uber Poole, só que caro pra caramba. Porque aqui nos Estados Unidos tem um negócio chamado Lyft, é um aplicativo que é como se fosse o Uber, mas é um pouco diferente. Então é praticamente isso, galera, a gente tá numa baita pressa. Dengoso, obrigadão por estar patrocinando pra minha blusa, mano, porque eu tava sem blusa, chegando no Central Park eu te devolvo, tá bom? E provavelmente eu comprei uma nova pra mim. Então, eu vou gastar dinheiro hoje, eu tô muito triste que eu vou gastar dinheiro hoje. Espero que não aconteça nada com a câmera que eu não consigo gravar, porque como aqui é muito frio, galera, a bateria acaba muito rápido. Isso, tipo, ficar andando com a câmera no frio faz a bateria gastar muito rápido, e a bateria acaba muito mais rápido que o normal que é em Orlando, ou em qualquer outro lugar, tá ligado? Como é muito frio. Então eu tinha que ter mais ou menos uma bolsa térmica aqui, e eu não tenho a bolsa térmica, adivinha só. Então, resumo, a gente tá ferrado, eu tenho que acelerar logo, porque senão eu vou acabar perdendo esse Lyft, e não vou conseguir chegar no Central Park a tempo, e nem vou conseguir no zoológico, eu quero muito ir no zoológico pra ver os bichos que tem no zoológico, porque eu descobri que lá no zoológico tem um treta nils. É, um panda vermelho, tá ligado? Tem um bichinho que é rosinho ele lá, e eu quero muito ver esse bichinho, porque ele é muito bonitinho. Então a gente tem que acelerar logo, mano, pra gente não perder nosso carro. Ih, tá muito frio, deve estar tipo uns 3 graus aqui. Tá, então vamos acelerar logo e vamos andando. E aliás, hoje eu vou tentar filmar pra vocês a Times Square de noite, tá ligado? Mostrar pra vocês tudo da Times Square de noite. Então além de ir no Central Park ver o zoológico, que é o que eu já vou fazer, eu ainda vou passar na Times Square de noite, e vou tentar filmar tudo pra vocês de como é na Times Square de noite. Sim, é diferente do que de dia, por isso que eu vou filmar de noite, tá ligado? É bem diferente do que de dia. É tudo iluminado e tudo muito bonito, então eu tenho certeza que vocês vão amar, tá ligado? Já comentei, você que tá vendo agora, não pausa o vídeo ainda, já pausa daqui a pouco, tá bom? Mas comentei, mano, eu quero ver se é algo só meu. Nova York é ou não é igual São Paulo, mano? Comente aí embaixo. Óbvio que é Nova York, é São Paulo tipo 5 vezes maior, mas nem pra muito São Paulo. Sirene de carro, ambulância, carro a todo momento, pessoa gritando, barulho, é igualzinho São Paulo na minha opinião. Então vamos acelerar logo que a gente tá com pressa. Resumou, mano, então isso aqui é Nova York, tá ligado? É música em todo canto, copyright talvez, talvez eu tome um strikezinho nesse vídeo, é o copyright tranquilíssimo, não, brincadeira, não vou tomar que essas músicas tem nada a ver. Mas mano, isso aqui é Nova York, é trânsito, tudo movimentado, é um monte de loja, é um monte de coisa por todo lugar onde você anda, tá ligado? E também um monte de pessoas simpáticas, o pessoal aqui gosta de aparecer nos vídeos, parece? Nova York é praticamente isso aí, é tudo muito lotado. Eles falaram que Nova York é uma São Paulo, só que muito, tipo três vezes maior, porque tipo Nova York é muito gigante, mano, é muito grande e tem de tudo, tá ligado? Aqui você encontra tudo o que você quiser, tanto que eu comprei meu casaco aqui, tá ligado? Pra quem viu o vlog do Edu, sabe que eu comprei meu casaco aqui, paguei caro pra caramba, paguei caro pra caramba, mas é o casaco também, né mano? Então tipo, eu falaria que Nova York é idêntico a São Paulo, velho, não, claro que não, idêntico a São Paulo, igual, 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 mas tipo, de tamanho, de tudo que tem, Nova York lembra muito São Paulo, todo lugar onde você anda, tem muita gente, muita pessoa, só muda aqui e faz um frio do caramba e eu vou voltar agora pro meu hotel e lá eu converso mais com vocês, porque mano, aqui a rua tá muito lotada e também eu tô com muito frio, não dá pra ficar segurando a câmera por muito tempo. Mas basicamente isso aí, Nova York, hoje o dia foi bem cansativo, eu andei com os moleques pra caramba, a gente foi lá no Central Park, tiramos um monte de foto, tanto que no meu Instagram, pra quem tá vendo aí, tá aparecendo na tela, no meu Instagram vai ter um monte de foto nova, então se vocês quiserem ir lá, já vai lá no meu Instagram, além de vocês conseguirem acompanhar mais minha viagem por lá do que por aqui, né mano, porque por aqui eu só consegui pegar a câmera pra gravar dois dias, porque eu tô mais curtindo a minha viagem do que gravando, que é o que eu devo fazer, eu acho que é o ideal, quando você vem pra Nova York, você tem que curtir Nova York. Praticamente foi aqui que eu passei meu ano novo, em Nova York, não tava tão legal porque tava chovendo, mas eu passei meu ano novo em Nova York, molecada, junto com meus amigos, então foi muito irado, só por isso que já foi muito bom. Enfim, agora eu vou lá pro hotel, quando eu chegar no hotel eu volto com vocês, porque tá muito frio aqui. Ué, o que tá acontecendo? Ah tá, só tem um cavalo ali, e o pessoal tá olhando o cavalo. Ah, detalhe, aqui o pessoal para polhar tudo, e eles amam uma fila, tá ligado? Qualquer coisinha, eles param polhar, tipo, vem um cavalo e eles param polhar o cavalo. Ali é só um cavalo, velho, uma mulher no cavalo, e isso aí, eles estão pegando todo mundo polhar, só porque ela tá no cavalo. Eu não tenho nem nada a falar pra vocês, só que Nova York é muito irado, velho. Se vocês tiverem, se vocês tiverem, tipo, a oportunidade de vir pra cá, sei lá, se vocês tiverem a oportunidade de vir pra cá, antes, pensa se você gosta de uma cidade grande, se você gosta de uma cidade grande, vem pra cá, se você gosta nem cola pra cá, porque é muito foda. E aqui tem gente por caramba, então, se você quiser um lugar vazio e tranquilo, não vem pra Nova York. Se você gostar de um lugar cheio de gente, cheio de coisa pra comprar, e cheio de coisa pra fazer, vem pra Nova York, demorou? Então, vamos lá agora pro hotel. Tá, assim, galera, acabei de chegar no hotel, eu vim aqui pro meu quarto nesse hotel, que é outro hotel, porque eu prefiro privacidade, tá ligado? Já que o Dengoso tá no quarto do Edu, lá no hotel do Edu, por que não ficar sozinho aqui, tá ligado? Mano, é melhor ainda, eu vou ficar sozinho no hotel, num quarto sozinho, sem ninguém, mais privacidade, eu posso fazer o que eu quiser. Então, galera, é isso aí, isso aqui é Nova York, agora eu vou dormir um pouquinho, eu tô muito cansado, eu tô meio triste pro Nova York, tipo, eu sei que é da hora e pau, passei no novo em Nova York, mano, top, tô enjoadíssimo, tá ligado? Pra quem é do Capão Redondo, passar o ano novo em Nova York, é uma conquista do caramba. Mas, assim, eu tô meio triste, porque Nova York é igual São Paulo, praticamente, é muito grande, só que tipo, Nova York é 10 vezes maior, é muito grande, só que tipo, o que eu queria mesmo ver era neve, eu não vi neve, e também a coisa que eu mais vi em Nova York, que eu mais odeio que tem em São Paulo, é trânsito e fila, velho, é o que mais tem em Nova York, qualquer horário é trânsito e fila, não para de ter trânsito e fila, tá ligado? Parece que tipo, os americanos amam a fila, igual vocês viram, eles estavam fazendo uma fila pra ver um cavalo, não tem nada a ver, então tipo, Nova York é muito esquisito, mas se você gosta de cidade grande, gosta de trânsito e fila, vem pra Nova York, porque Nova York vai ser top pra você, tá bom? Mas enfim, agora eu vou descansar um pouquinho, hoje o dia foi muito cansativo, a gente foi no Central Park, tiramos muita foto, igual eu já falei, a gente andou pela Times Square, a gente comprou essa minha blusa nova, então a gente andou muito lá pelo lado do Central Park, eu fui no zoológico do Central Park também, só faltou ver a Torre da Liberdade, e andar na neve, velho, fora isso, Nova York foi top, na verdade, o que deixou a viagem top mesmo, foi ter vindo com meus amigos, porque se eu tivesse vindo sozinho, eu tinha achado a viagem um lixo, é, desculpa falar isso, mas eu teria achado Nova York muito chata, porque eu não gosto de trânsito nem de fila, eu prefiro lugar mais tranquilo, e Nova York tem tudo que eu não gosto, ainda bem que meus amigos estavam aqui, então eles salvaram o rolê, tá ligado? Então se for vir pra Nova York, vem com seus amigos, porque senão você vai passar mal de raiva, porque se você vir com a família, eu acho que vai ser chato, você tem que vir com um amigo mesmo, então é isso, eu vou ficando por aqui, caso tenha gostado do vlog, deixa o gostei pra mais, por favor, tá bom? Isso me ajuda muito, sério galera, porque você deixando o gostei, isso me incentiva a trazer mais vídeos aqui pro canal, então por favor, deixa o gostei, que isso vai me ajudar muito, até porque também essa blusa foi muito cara, então sério, se inscreve aí, assiste todos os propagandos, porque senão eu não vou conseguir comer mais, eu gastei o dinheiro da comida nessa blusa, brincadeira, não, foi o que é verdade mesmo, eu queria falar que é brincadeira, mas é verdade, um abração pra todo mundo, e um beijo também, se você for novo no canal, se inscreva no canal, falou, tchau e fui! Tchau, tchau, tchau!